Meus amigos, o Raul Gazola deu uma entrevista para o jornal O Globo e lá ele causou muita polêmica porque ele decidiu rasgar o verbo sobre o Guilherme de Pádua e também contou sobre uma situação muito polêmica. Uma prima da Daniela Pérez se encontrou com a Paula Tomás em um shopping e a situação não terminou nada boa porque ela surtou, ela a prima. Bom, o Raul começou essa entrevista para a Patrícia Cogut dizendo que o trabalho dos diretores e produtores ali da série para o tal foi muito bom e também elogiou o fato deles não quererem ouvir a versão do Guilherme de Pádua nem a versão da Paula Tomás. Até mesmo porque o Raul analisa que Guilherme e Paula já tiveram oportunidades de contarem suas versões ou o Guilherme em si já deu entrevistas mas nunca convenceu, nunca mostrou provas contundentes daquilo. Então o Raul classifica como desnecessário uma versão do Guilherme ou da Paula. E aí, para quem não lembra, o Raul era esposo da Daniela Pérez na época do crime e aí ele sofreu muito com a situação e sofre até hoje. Posteriormente, o Raul Gazola contou sobre toda aquela situação envolvendo uma prima da Daniela Pérez. Ele não diz qual prima que é, não revela o nome, mas ele conta exatamente como aconteceu a situação. A prima da Dani encontrou com a Paula Tomás este ano no shopping da Gávea fazendo festa de 5 anos para a filha dela. Ela estava de máscara, mas a prima reconheceu, viu aqueles olhos e gritou, assassina da Dani! O marido de Paula Tomás foi para cima. A prima falou, você vai me matar? Vai me agredir também? E o cara respondeu, você não sabe o que está dizendo, ela não teve culpa. O Raul finaliza dizendo que o marido da Paula Tomás caiu na lábia de dois criminosos. Isso porque, segundo o que o Raul está falando aqui, o marido da Paula Tomás acredita que ela não teve culpa do crime. E aí vocês pensam que lavagem cerebral que a Paula fez nesse marido, né? Aí eu até penso assim, cara, talvez o marido seja até uma vítima, né? Manejo psicológico ali para ela fugir da situação. Então eu acho que a Paula, como uma psicopata, sabe muito bem influenciar a cabeça de uma pessoa. Bom, eu não teria coragem de ter uma pessoa como Paula Tomás ao meu lado. Mas esse rapaz aí que é marido dela deve ter sofrido com uma lavagem cerebral. Porque quando a prima veio por o dedo na cara da Paula Tomás, o marido simplesmente defendeu ela. E aí fica bem claro que talvez ele não saiba de tudo o que ocorreu, né? O Raul contou como foi a morte do pai da Daniela Pérez após o crime. E também revelou o que faria se encontrasse com a Paula Tomás ou o Guilherme de Pádua. O pai da Dani morreu de tristeza. Ele ficou tão triste, teve câncer, definhou, foi muito rápido. Eles não mataram só a Dani, mataram muita gente. Se eu cruzar com um dos dois, você vai saber. Você não vai nem precisar me ligar. A notícia vai correr numa velocidade. Eu não tenho interesse de cruzar. Eles já destruíram o que tinham para destruir. E aí o Raul deixa bem claro que não quer se encontrar com nenhum dos dois. Mas que se encontrasse por acaso, a situação não acabaria bem. E olha, eu mesmo sinto uma raiva dessa história, né? Sinto um ódio do Guilherme de Pádua, da Paula Tomás. Imaginem só o marido da Daniela Pérez. Imaginem só a mãe dela. Véio, eu não consigo nem imaginar essa situação. Bom, pessoal, por enquanto é isso. Muito obrigado por terem assistido esse vídeo. Voltarei aqui com mais informações. Portanto, continuem ligados. Até a próxima e tchau.